Olá turma, é uma honra contribuir com a formação de técnicos em infraestrutura escolar, o projeto integrador é um tema que deve interessar a todos na escola. O que vem a ser um projeto integrador? Por que fazer projeto integrador? Para que fazer? Quais são suas dimensões, seus elementos? Todas essas questões nós vamos discutir hoje na nossa aula e ao final a gente vai ter como objetivos alcançados o entendimento do que é um projeto integrador, do que nos leva a fazer projetos integradores na escola, por que é importante fazer projetos e compreender as dimensões sobre as quais a gente vai construir um projeto integrador e os elementos que o compõem. Vamos lá? O projeto integrador, turma, ele é um recurso, uma estratégia que usamos na escola para potencializar a aprendizagem dos alunos e nós entendemos que através de situações problemas os alunos podem integrar um conjunto grande de conhecimentos. Então, a situação problema ela pode ser beneficiada com os conhecimentos do contexto social, dos saberes da vida prática, das tecnologias, saberes nas artes e nos ofícios. Todos esses saberes, além dos saberes científicos, dos conhecimentos científicos e da matemática, a gente vai conseguir observar uma situação problema, abordar uma situação problema como núcleo integrador da aprendizagem dos estudantes. Então, o projeto ele é uma estratégia, um recurso que nós lançamos mão para integrar conhecimentos através de situações, problemas da realidade. O projeto integrador, ele tem algumas características, ele segue o princípio de uma ação organizada em torno de um fim, ao invés de impor aos alunos conteúdos cujo objetivo e utilidade os alunos não compreendem. O projeto integrador, ele contribui para desenvolver a compreensão dos alunos sobre as necessidades do seu contexto social, sobre o valor do planejamento cooperativo, sobre os processos de trabalho em grupo e a importância da participação de cada um e de todos nessa ação coletiva, nessa atividade coletiva. Por que é importante? É importante a gente considerar que um projeto desse, ele se torna relevante também pelos serviços que presta entre as pessoas num projeto solidário. O projeto integrador, ele indica sempre um propósito para a ação do aluno, pois a cada atividade ele sabe o que faz e para o que faz. É uma estratégia que propõe, encaminha soluções aos problemas levantados pelos alunos. Além disso, os projetos integradores oportunizam a integração de atividades diversas e é um recurso muito agradável, muito fácil de ser utilizado. E para que fazer projetos integradores? Para integrar. Mas o que integramos com esse projeto? De uma maneira bem ampla, nós pudemos compreender a integração como um processo de diálogo entre a escola e o mundo, entre as pessoas e equipes na escola, como vocês podem observar nessa gravura. Um processo de diálogo também entre os problemas sociais e ambientais, entre questões técnicas e práticas. Através de um projeto como esse, nós pudemos proporcionar como professores e como agentes escolares, experiências de aprendizagem aos estudantes que vão lançar a mão da investigação e da resolução de problemas, integrando equipes escolares e comunidade, integrando ciências exatas e humanas, integrando a ciência, a tecnologia e a sociedade e, sobretudo, integrando os processos de investigação da realidade aos processos de aprendizagem dos estudantes. Isso é uma riqueza de experiência escolar na qual os alunos vão se predispor à observação da sua realidade e ao enfrentamento dos seus problemas. Vamos, em seguida, observar por que fazer projeto integrador. Nós pensamos nos projetos na escola tendo em vista a aprendizagem dos estudantes. E para aprender, para construir conhecimentos, para desenvolver a capacidade de pensar a realidade e enfrentar problemas, os estudantes, no seu processo de aprendizagem, vão necessitar de uma série de estratégias, um conjunto de atividades. Por exemplo, investigar situações e problemas, buscar e conseguir informações, ler, pensar, conversar com as equipes nas escolas, com os colegas, com os professores, questionar, problematizar, formular hipóteses, anotar, organizar e analisar as informações coletadas. Todas essas ações, elas contribuem para aprimorar e ampliar a capacidade de pensar dos estudantes. Em seguida, é preciso apresentar soluções para os problemas, para a situação problema que foi trazida no projeto integrador. Após, precisamos elaborar relatório de investigação, gerar produtos de aprendizagem, comunicar os resultados e comunicar a integração de conhecimentos em torno da situação problema. Esse contexto, então, do porquê fazer projeto integrador, ele está atento à qualidade dos processos de aprendizagem que os estudantes vão desenvolver a partir do projeto integrador. Nesse contexto, o aluno, ele concentra a sua atividade com disciplina, com esforço pessoal, ao realizar suas tarefas com objetividade e com concentração. O projeto integrador, ele possibilita o diálogo entre as ciências, dando a unidade e o seu caráter interdisciplinar. Desperta nos estudantes o desejo, a curiosidade pelas situações e problemas e o desejo de aprender, levando a iniciativa, a inventividade, a criação, a responsabilidade e a consolidação dos processos de investigação, além de habituá-lo a um esforço, a uma perseverança no trato e no enfrentamento dos problemas da realidade. Além disso, o projeto integrador, ele ativa e socializa o ensino, levando os estudantes a se inserirem conscientemente na vida social e cultural do seu meio. Desse modo, podemos observar que o projeto integrador, ele se organiza em quatro importantes dimensões. São essas dimensões que vão nos ajudar a compreender como se organiza, como se desenvolve e como se avalia um projeto integrador. A dimensão mais importante é a dimensão central nesse contexto, que são as necessidades de aprendizagem e os interesses dos estudantes. Em seguida, observamos a situação-problema. O que seria uma situação-problema? Todos os desafios sociais, ambientais, que a nossa comunidade vive, que a nossa sociedade vive, sobre diversos aspectos. Nós podemos ter questões ligadas ao meio ambiente, como a conservação e a preservação dos recursos hídricos. Nós podemos observar uma situação-problema relacionada ao uso de drogas na nossa comunidade. Dentre muitas outras que vocês vão pensar e vão descobrir dentro das suas equipes. Uma outra dimensão extremamente importante são os conhecimentos interdisciplinares e as suas aplicações. Todos aqueles conhecimentos que podem integrar as ciências e também integrar os saberes da comunidade. No entanto, a dimensão que vai exigir um esforço grande é a dimensão do trabalho coletivo, vai exigir um processo de diálogo, de negociação, de convivência e de desenvolvimento de atitudes entre os participantes do projeto integrador em cada uma das escolas. Nós temos alguns elementos do projeto integrador que nós vamos considerá-los mais detalhadamente na nossa segunda aula. Nós temos elementos ligados às suas finalidades, às suas etapas e aos seus produtos. O projeto integrador vai se organizar em torno de finalidades que estão relacionadas ao conhecimento do tema escolhido, finalidades que estão relacionadas às oportunidades de aprendizagem dos estudantes e finalidades relacionadas às etapas do projeto integrador, que são as etapas do processo investigativo. A gente vai chamar essas finalidades, poderíamos chamar de finalidades conceituais, procedimentais, atitudinais, poderíamos observar isso como finalidades transversais, finalidades pedagógicas e finalidades operacionais, mas nós voltaremos nesse assunto na próxima aula. As etapas para construção e desenvolvimento de um projeto integrador também serão declinadas e elas consistem na escolha do tema, na definição da situação-problema a ser investigada, na construção de objetivos, no planejamento coletivo das ações da equipe. Além disso, a equipe terá que selecionar disciplinas e saberes práticos, além de decidir as maneiras de investigar. e a situação-problema, os materiais, de modo que cada uma das etapas, que são sequenciais, possam culminar em produtos de aprendizagem, relatórios, socialização e compartilhamento de saberes. De modo geral, o projeto integrador, os projetos integradores, eles se identificam com os projetos interdisciplinares, mas eles vão além da integração entre as disciplinas. Os projetos integradores buscam integrar a realidade social, as ações educacionais, através da escola. Além disso, são oportunidades para o diálogo entre os diferentes saberes, ampliando o olhar investigativo dos estudantes. É um poderoso recurso para alcançar os objetivos educacionais, por seu poder articulador, do conhecimento, com a realidade e com o interesse dos estudantes. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto